Vamos com o Israel Espíndola, gente, porque hoje também tem o prazo, encerra o prazo para matrícula na rede municipal de ensino. O Israel Espíndola tem os detalhes pra gente a respeito desse período de matrículas, Israel. E nesta terça-feira, 20 de dezembro, encerra o prazo para rematrícula na rede municipal de ensino. Sobre este assunto eu vou conversar com a coordenadora Neuracy. Neuracy, quem perder essa data deve fazer como? Bom, bom dia. A gente espera que ninguém tenha perdido essa data. Porém, nessa última semana, nós temos estudantes que ficaram de exame. Então, para esses estudantes, nós ainda vamos estender o prazo até a primeira semana de janeiro. Então, os pais terão do dia 3, mais especificamente o dia 4, 5 e 6 de janeiro, para ainda comparecer em uma das nossas unidades e fazer a rematrícula. Como é que vai ser o atendimento nessa data de hoje? Olha, na data de hoje, tanto aqui na Secretaria de Educação, como nas escolas, nós estamos pedindo para que os secretários façam a busca ativa, entrem em contato, façam a força tarefa para entrar em contato com todas as famílias que não rematricularam para fazer a matrícula. Eu já, de antemão, faço um apelo para os pais. Pais, vão chegar o Natal, o Ano Novo, sem rematricular os seus filhos. O período de rematrícula é até o final de dezembro. Quem perder essa data de hoje, consegue ainda fazer pela internet ou não? Olha, a rematrícula, ela é na escola. Então, é o seguinte, quanto mais você demora, às vezes você perde o período, você perde a vaga naquela unidade de ensino. Como a partir dos quatro anos a matrícula é obrigatória, a família, ela terá o direito à vaga, mas, porém, não necessariamente na escola próxima à sua residência. Agora, Neorassi, a partir de amanhã, o município entra no recesso, isso também pode atrapalhar essa questão da rematrícula? Sim, nós entraremos em recesso, porém, os pais tiveram praticamente 20 dias úteis para fazer a rematrícula e para que as famílias não sejam prejudicadas nesse período de recesso, nós ainda estamos estendendo para a primeira semana de janeiro, para que as famílias possam aproveitar as festas de final de ano, sabendo que ainda terão três a quatro dias para rematricular em janeiro. Já tem os números de quantos alunos já foram rematriculados para o próximo ano letivo? Olha, nós temos cerca de 80% já de rematrícula, porém, nem todos os 20% ainda faltam rematricular, porque nós temos alunos que terminam o período na nossa rede, que vão para outra rede, né? Então, a gente acredita aí que apenas uns 5% ainda não efetuaram a rematrícula. Para a gente encerrar, o atendimento começou agora às 7 horas e vai até qual horário aqui na Secretaria de Educação? O atendimento aqui na Secretaria de Educação é das 7 até às 17 horas, inclusive no horário de almoço e também nas nossas escolas. Tá certo. Muito obrigado pela informação. Eu volto aos estúdios. E aí